Oi pessoal, essa é uma apresentação do sistema de e-mail marketing da Elton. Então, vocês vão ter um usuário 100 para acessar a tela. E logando, então, é possível ver aqui resultados, campanhas e assinantes. A parte de assinantes é bem simples, você clica aqui em adicionar, cola os e-mails e define um nome para o grupo. Então, aqui pode colar um separado por vírgula, um por linha, como se tiver que ele vai cadastrar. Então, você cria grupos, por exemplo, clientes ativos, RN e outros. E depois você cria a campanha. Então, clicando aqui nesse exemplo de e-mail aqui, de e-mail corporativo, eu posso visualizar a campanha que eu editei e aqui eu faço o envio. Então, eu tenho aqui na minha conta os créditos. Nesse mês eu ainda não fiz nenhum envio. Está no começo do mês. E aqui eu seleciono o grupo que eu quero enviar. Clientes ativos e tal. Enfim. Aí, vamos pegar aqui os ativos e tal. Clientes ativos e tal. Quando eu clicar aqui em enviar, eu posso agendar o envio também, por um dia específico, se eu quiser. E até uma hora de início específico, né? E clicando em enviar, ele vai mostrar um resumo, né? Então, vai para 257 pessoas, vai consumir tantos créditos, né? E vai começar às 10h30 e vai terminar às 11h, né? Então, aqui ele te passa uma estimativa. E assim, tu clicou em enviar, ele já agenda ou começa esse envio. Então, basicamente é isso. E aqui, esse e-mail, né? Você pode editar da forma que você quiser. Usando aqui o botão editar. Então, é possível fazer vários tipos de layout, né? Layout de linhas aqui. E aí, você vai adicionando, por exemplo, as linhas aqui. Pode colocar um texto, né? Centralizar, né? Aperta essa produção. Ou só carregar imagens também, né? Aqui nos menus você tem as opções, né? Imagens, por exemplo, eu já tenho algumas imagens carregadas, né? Eu posso só pegar e soltar aqui no e-mail. E ele vai adicionar, então. Bom, aqui tem alguns outros ícones que são prontos para ser usados. Deixa eu pegar essa linha que eu criei aqui e jogar mais para cima, né? E aí fica mais fácil aí de demonstrar, né? Então, é possível criar aí vários tipos de layout, né? Deixa eu colocar essa imagem, por exemplo, aqui. E eu já caí no local certo. E aqui, então, você pode soltar mais arquivos, né? Carregar arquivos que você quer carregar aí do seu computador, né? Então, se eu colocar uma imagem aqui de 15 anos, né? Presa, tá? Ele vai carregar a imagem. Deixa eu deletar esse texto aqui, por exemplo. Vou jogar a imagem para cá. Então, ele já fica no local certo. E aí tem outras opções de estilo e tal. Mas tudo isso a gente passa um treinamento de como usar, né? Cor de fundo aqui, só para mostrar um exemplo, né? Como dá para editar. Então, você salvando, pode criar modelos também, né? Salvando aqui, ele já vai fazer o envio, né? Ele vai deixar pronto para enviar. Tranquilo, gente? É mais uma demonstração simples, assim. A gente tem planos, então, até 50 mil envios mensais, né? Se precisar mais, também pode pedir. Acho que o plano inicial começa em mil, dois mil envios. Então, é só chamar a nossa equipe aí que a gente apresenta as opções que tem. Ah, claro. Faltou mostrar aqui o resultado da campanha, né? Então, essa campanha de e-mail corporativo que eu fiz aqui. Vou pegar essa aqui, né? Foi enviado para 4.200 assinantes. Então, clicando em cima dela, aqui nos resultados, eu posso ver como foi as leituras, quantas pessoas abriram e até criar grupos com as pessoas que abriram, né? Aqui, o horário de abertura dos e-mails. Aqui, como já passou vários dias, né? Mas é o gráfico de abertura por ti. Então, teve 400 visualizações. Aqui eu posso ver todo mundo que visualizou. E até quantas vezes eles abriram, né? Então, bem interessante a informação. Aí, como nesse e-mail eu tenho dois links, eu sei exatamente quantos cliques teve em cada link, né? Alguns cancelaram ou deu o e-mail inválido na hora que eu mandei. Então, eles ficam automaticamente cancelados, né? Para não ficar reenviando. E aqui eu posso criar um grupo, então, com esses 400 que visualizaram, né? Eu posso fazer uma segunda etapa aí do e-mail, né? Para quem leu, né? Então, eu posso fazer uma sequência assim. Basicamente, então, são essas as funções. E eu acho que é só a parte de edição de campanhas mesmo, que tem um pouco de edição de imagens ali. Como eu falei, pode ser só a imagem e o e-mail inválido. Pode ser texto também. Pode ter links, né? Os links são legais porque eles geram relatórios. Então, essa é a ferramenta, tá? Então, a gente fica à disposição. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.